Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com 60 Seconds, ou 60 segundos, que é um jogo onde nós temos 60 segundos para encontrar alguns objetos que vão decidir a nossa vida futura. Se você nunca viu, mano, esse jogo já fez muito sucesso aqui no canal, direto, quando eu posto ele dá muitas views. E ele é muito divertido. A gente vai jogar o modo clássico. Ué, é o tipo, qual que é o tipo mesmo? É o apicalypso, não é o tipo normal? Você vai ter que sobreviver, veja, é isso aqui mesmo, no modo gordão, que é o modo maneiro de jogar, certo? E vambora, é só começar, iniciar a aventura. Então é o seguinte, faz um tempinho que eu não jogo. Mano, a gente recebeu um alerta de bomba nuclear, a gente tem 60 segundos para reunir o máximo de objetos possíveis. A gente não pode mais subir, daria em diante a gente vai ter que defender a nossa vida, vai, faz muito tempo que eu não jogo. Ah, eu não lembro, gente, não lembro nada, eu não lembro nada. Ferrou. Ah, é porque ainda não deu o alerta, calma, é aquela etapa de só ver a casa. Ai, meu Deus, faz muito tempo que eu não jogo, mano. É clicar mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu sempre esqueço das paradas, mano. Tem umas paradinhas que são muito importantes de pegar, velho. Pera. Aí, joga essas paradinhas, já achei o vídeo, já deu demorei. Nossa, muito tempo que eu não jogo, mano. E meu PC tava jogando, tava funcionando muito bom esse jogo, velho. Eu tenho que pegar isso, tinha que pegar o livro, o manual de sobrevivência, é importante pra cacete, velho. Puta, eu nunca lembro, mano, como é que pega o bagulho. Caraca, eu esqueci, mano. Faz um tempo que eu joguei, velho. O xadrez é importante. Pegar a criança, vai. Vambora. A máscara de gás ali é importante também. Pega a mulher. Pega a água. Puta, eu não achei o... Mano, eu não... Nossa, eu joguei muito no... No, tipo, no... Vou pegar o que vai na minha frente, é nóis. Pega a menina. Tá, mais nada. Ok. Mano, eu não lembro como é que faz muito tempo que eu não jogo, velho. Aí eu abri o jogo e falei, vou gravar. Foda-se. Nem pensei. E aí, leque, abri na loucura. E eu esqueci completamente. Mano, tem várias estratégias pra fazer, velho. Tem como pegar só a menina, tá ligado? Mano, tem muita coisa pra fazer, eu esqueci, velho. Eu não peguei a máscara de radiação, meu Deus. Puta, assim, a gente tem que se preparar pra apocalipse, velho. Se a gente não tiver preparado, ferrou, velho. O cadeado, eu lembro que era uma boa. Chegamos ao abrigo, um segundo antes da explosão. Foi por um triste. Desde que estamos juntos, vamos ficar bem aqui embaixo. Não dizem que a sopa enlatada é a base de uma dieta saudável? Quando abrimos a porta do abrigo, notamos que já havia alguns mantimentos nas prateleiras. Não nos lembramos de ter trazido pra cá, mas com certeza vamos fazer bom uso dele. Então, ganhamos um kit médio. As prateleiras estão cheias de latas, vamos comer latas, dormir em latas, até falaram com latas. Alguns jornais já estão fazendo isso. Temos água. Nunca vemos o abrigo tão bem abastecido. Quer dizer, esse é o primeiro que a gente vê, mas parece ser muito mantimento. Tá um desastre. Eu vou deixar ele sem nada. Ah, vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, mano? Eu queria aprender o meme pra transformar essa mini mutante, velho. Puta, eu precisava do livro, eu precisava de vergonha. Eu peguei a missão, eu não peguei a arma. Vambora. Bom, a Mary Jane diz que tá bem, o time pareceu aqui. A Dolores teve um dia tranquila, mas tá tranquila. Então, não temos problemas, a gente não precisa comer, não consumir nada. E vamos mandar aí o pessoal na expedição, né? Então, vambora. Cara, os adultos tem sempre que ficar no bunker. Quem a gente manda são as crianças. Então, a gente vai começar a mandar... Ah, eu não margui o que eu vou mandar, né? Tá, o pessoal quer um pouquinho de água. A gente segurou um pouco. Quem deve ir é você. E você vai levar... A espingarda? A espingarda. A moçada ainda pode ser mais útil. Então, a nossa filha vai sair com a espingarda. Eu não... Mano, eu não lembro, velho. Puta, aquela época que eu tava jogando mais, eu tava estudando o jogo, tá ligado? Agora que eu não tô, meu Deus. Bom, o time está muito mal, temos que dar água pra ele agora. Ok, a gente não vai me sobreviver. Vamos dar água pro pessoal. Sentimos que é algo que estava olhando pra nós de um canto do abrigo. Achamos que era um rato, mas se fosse um rato, era muito bem alimentado. De qualquer forma, decidimos agir. Ou era ele ou não. Então, vamos pegar o machado. Vamos matar o rato e vamos ver o que acontece. Caraca, mano. Nossa, o machado tá inteiro. Beleza, não quebrou. Vamos ver. Seja que for, está morto agora. Mortinho da Silva. Talvez haja mais deles escondidos nesses malditos buracos. Se tivermos que ser ok, se tivermos que usar o relatório sobre lutadores, estarei escrito aqui. Tá, ele não está reclamando. Pelo menos não lua. Vamos avançar. Vocês estão loucos, destruíram tudo, seus idiotas. Isso é o que deveríamos ser dito aos nossos vizinhos quando destruíram aquele churrasco na primavera passada. Bons tempos. Mas eles têm desperdiçado um bom churrasco. Mesmo eles terem desperdiçado. Ok, então é quando você começa a pensar no passado. É uma etapa sofrida. É uma etapa ruim da vida, essa etapa. Vamos ver. Pode não parecer, mas Tim é um rapaz muito forte. Está bem, Dolores está bem. E Teddy está na mesma. Ok. Não nada mais distante que o silêncio e o nosso rádio não dá outra coisa. Nenhuma música, nenhuma conversa, nada. Será que podemos tirar algo para o rádio voltar a funcionar? Ficar só olhando para ele é inútil. Não. Então vamos ver nada com a rádio, porque eu tenho medo de quebrar o rádio. Inclusive, se eu estivesse com o manual, o óbvio ainda voltou. Meio judiada da vida. Voltou meio judiada, mas está bom. Tá, então tudo bem. Não vou mexer com o rádio. O vermelho voltando da superfície para o abrigo nos encher de felicidade. Poucos edifícios resistiram à explosão. A rodoviária acostumava a ser o ponto de encontro dos mendigos. Foi um deles. Agora está totalmente vazia. Decidimos que valia a pena fazer uma busca. Quem sabe não deixar algumas vatas de sopa para trás? Pegamos água. Duas águas perdemos para o nosso rádio. O time está com fome. O time precisa beber água. Dolores está com fome. E Ted está com fome. Então vamos dar sopa para todo mundo. Sobre água é muito, né? Ted está forte. Eu vou mandar o time, porque a Mary Jane está zoada. Então na manhã eu tenho discursão e a gente vai mandar o time. E o menino estava tudo bem. No outro estávamos querendo nos matar. Como isso aconteceu? É uma loucura. Precisamos nos acalmar para sobreviver. Vamos ver se uma noite de sono não é junto. Bom, beleza. Mano, eu preciso liberar os extras desse jogo, velho. Caraca, eu não lembro das paradas. Paramos de discutir mais quanto tempo. Mary Jane está faminta. Melhor darmos um pouco de comida para ela, senão ela vai morrer. Time precisa de água. Dolores precisa de água. Ted precisa de água. Você precisa comer. Você precisa beber. 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 Bom, ela voltou com duas águas. Ela tem direito de beber uma agulha. Quem vai sair vai ser o Timmy. Não vou deixar ele levar meu machado não, mano. Ele vai levar a munição da arma. Se der algum problema, ele arremessa a munição na cabeça de quem está fazendo alguma coisa. É a vida, mano. Vamos embora. Mais um dia. A dieta de Mary Jane bem que podia incluir um pouco de comida. O time não saiu para a terra, né? Hoje o Dolores passou o dia bem, a tela está na mesma. Mas eu já alimentei a Mary Jane, então dane-se. Quando tivermos comida e água, podemos ficar escondidos. Mas um dia teremos que sair. Seria bom ir para algum lugar seguro antes que tenhamos mais problemas. Nossa esperança é que nossos bravos soldados venham nos tirar daqui e nos levem para algum abrigo do governo bem escondido e equipado. O time tinha gibis que falavam de abrigos assim. Então ele deve existir. Tudo o que precisamos fazer é contato com os militares. Eu vou tentar usar o rádio para fazer contato com os militares porque eu sei que essa é uma das maneiras de... Conseguimos fazer contato. Os militares estão lá fora e estão bem de nos buscar. Agora tudo o que vamos fazer é ter paciência e esperar. Aquele soldado de voz chata foi bem claro quanto a isso. A ajuda está chegando. Temos só que esperar por mais instruções e ficar com o nosso rádio ligado e funcionando. A dieta de Mary Jane bem fria incluindo um pouco de comida. Dolores está bem. Tanto quanto que o fio não deixa a luz afetada. Teste, não é mesmo? Espera aí. A Mary Jane está com fome? A Mary Jane está com fome, mas eu vou segurar até que ela não está no deprimente. Tá, a estática do rádio parou. Eu posso tentar sintonizar. Eu estou com muito medo de quebrar o rádio. Você errou, mano. Drogão, uma coisa estourou dentro do rádio e pegou fogo. Conseguimos evitar incêndio, mas o rádio pifou. Mary Jane está com muita fome e água. Toda a gente está de água e até a gente está de água. Então, água, 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 comida. Nunca vai haver uma boa hora para sair para a terra ninguém, mas parece que não há como escapar disso nesse novo mundo. Deixamos de nos antecipar e planejamos uma expedição à superfície. Porém, mal começamos a expirir esse cara para servir a briga e uma criatura misteriosa começou a rugir para nós na escuridão. Tivemos só um instante para decidir o que fazer. Vai ser inseticida na cara da criatura monstruosa. O pessoal está bem. Nossa cintestinha é eficaz contra mosquitos gigantes. Pelo jeito, contra criaturas, a espreita na escuridão também. Ela não voltou a nos incomodar. A dieta de Mary Jane pode incluir um pouco de comida, mas ela descansou. Parece que tudo está bem com a Dolores e o pé está bem. Está mais difícil respirar no abrigo. Deve ser algum problema na ventilação. Será que tem algo preso ali? Mas vamos descobrir. Ou vamos sufocar aqui. Jogar isso aqui na ventilação pode ser um problema. Mas parece que é a melhor das opções. Está melhor do que o manual e do que o outro bagulho. Acabou a inseticida. Beleza. Resolvemos esvaziar a inseticida. Foi a melhor ideia que tivemos. Insetos flutantes caíram lá dentro, seguidos de uma lufada de ar fresco. Mary Jane não está preocupada ou pelo menos não quer dizer nada. Faz tempo que o Dolores não come e tese a comida. Eu vou dar mais uma segurada nos dois. Mary Jane foi ferida na sua última expensão. Como ela não nos contou, não reparamos em nada. Parece ferimento infeccional, ela não está bem. Mas vamos estudar. Magic Heat. Caralho, eu daria para amputar o braço dela. Vocês viram, né? O time voltou. O time voltou com jogos e um mapa. Maneiro. Tá, um pouco pelasgada, né? Curamos a Mary Jane. O time voltou com a munição. Ele vasculou todos os cantos. Entramos em reunião no banco de esperança para encontrar algo. Parece que o banco já foi assaltado. A porta do cofre já se derrombada, né? Como vieram a paráquia, será que os correios se enganaram? Beleza, conseguimos quatro lapas de solto. Beleza. Beleza, mano. Aqui a gente ainda tem... Ó, mais um baralho. Então podemos sonar o nosso abrigo mais divertido. Achamos um mapa. Isso é muito bom. Caraca, o moleque mandou bem, hein, velho? Mary Jane está com muita fome. Todos precisam de água. Mary Jane também. Ainda tem alguma sobrana? O time precisa comer. O time está cansado. Dolores não come. Devemos procurar. Então tá. A barriga de trás está roçando. Beleza. A galera toda... Em especial ela, que está comendo. O resto da galera vai segurar o seu. Quem vai sair vai ser a gordinha. Porque ela consome muita comida e água. Mano, eu ia sério. Foi isso. Quando atendemos ao telefonema, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Eles se apresentaram como sobreviventes de uma cidade próxima de Hill Valley. Começamos a trocar informações quando a chamada foi cortada. Algo de errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que retornem. Mary Jane voltou da superfície. Mary Jane está com muita fome. O time está faminto. Dolores está com muita fome. A barriga de trás está arrancando. A água aparentemente não consegue nem segurar. Quem vai sair vai ser a Mary Jane. Estávamos admirando a paisagem quando vimos um jovem com uma roupa de camuflagem e sua rapada. Tinha um riff de aspecto perigoso, mas nos saudou de forma educada. Disse que era uma caçadora e estava seguindo a pista de uma grande aranha mutante. Ficou sem munição. E disse que se ajudássemos, elas não recompensariam muito em breve. Então, dei munição para a caçadora. Estão batendo na porta, velho. Concordamos, principalmente porque estamos curiosos sobre o que ela vai fazer com aquela aranha assim que pegar. Ela não quer nos dizer que talvez um dia a gente descubra. Mary Jane disse que está bem e que não precisa de nada. O time precisa comer. Ideal para a gente beber. Dolores não come. Dolores não consegue sobreviver sem água. Beleza, então todo mundo precisa água e comida, água e comida, água e comida. Vai lá fora, então. Vai a gordete. Com a machada, né, mano? É o único jeito. Pior que a precisada do rádio está funcionando, velho. Se ela não voltar com o manual, ferrou. Porque o manual pode arrumar o rádio. Mas o dia ele saiu. Tomara que ela não demore a voltar. O time precisa comer. Dolores não come. Vai acreditar que está arrancando. Não tem comida. Pode comer, querido. O problema ali é a água. Sabemos muito pouco do que está acontecendo lá fora. Seria muito bom saber mais. Não tem o rádio, velho. Talvez o rádio pudesse me salvar, mano. O pessoal está bem. Todo mundo saudável. O time está faminto. O Dolores teve um dia tranquilo. O Tess está bem. Porra. Pô, moleque. Só você quer comer nessa parada, velho. Beleza. Dezoito. A gente tem que esperar a menina voltar, velho. Vamos ter que esperar ela voltar com o livro, né? Não podemos deixar time sem água por muito tempo. Dolores quer um pouco de água até de fio de água. Eu vou avançar. Então, beleza. Estão vindo baratas. Mas a gente não tem muito o que fazer. porque a gente não tem como matar essas baratas. A menina voltou. Eu estou com comida. É isso? Tá. A Mary Jane voltou. Então, o pessoal está feliz. Ela encontrou um estacionamento. Beleza. Achou duas comidas. Uma maleta. Uma lanterna. E perdemos o nosso machado. O time está muito mal. Temos que dar água. A Dolores não vai mais conseguir viver sem água. Ted precisa de água. E a Mary Jane. Emergência forçada. Beleza. 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 Comida. O resto da galera precisa se hidratar. Nossa água vai acabar. Vai. Vamos preparar mais uma inscrição. Hoje, dia dos instantes estranhos. Um deles apareceu imitando o som de galope. Bateram duas pedras uma contra a outra. Enquanto o companheiro fingia a cavalgar o cavalo. Serão que estavam procurando um cálice mágico. Mas se perdendo na terra de tudo. Pediam permissão para dar uma olhada no nosso mapa. Eles vão rasgar o nosso mapa. A gente tem a ciência disso. Tem alguém batendo na porta. O nosso mapa está inteiro. Eles parecem amistosos e nos deram água. Mary Jane está com muita fome. Tim está se comportando bem. Tudo parece a gente com Dolores. Amanhã está correndo bem para Ted. Vamos fazer. A gente precisa comer. Puta. Só os dois podem sair. O Ted não pode sair. A gente vai mandar a Dolores. O que a Dolores vai levar, mano? Maleta, mapa e lanterna. Vamos arriscar, mano. Vamos mandar lá com o mapa e uma lanterna. Ela vai ordenando aqui. Uma maletinha. Talvez funcione. Vamos torcer. Dolores, ela ainda estava segurando as pontas aqui bem, velho. Mas está correndo bem para Ted. Mary Jane. Eu preciso de água. Tim também. Beleza. Vamos tirar uma boa maneira de aliviar as tensões e avançar os fomeiros da cabeça. Eles têm aí o xadrez e tal. Então eles podem se distrair. A gente está conseguindo viver bem, mano. Eles estão conseguindo bem. O problema é que a gente não tem o rádio, velho. Se ninguém voltar com o rádio, fodeu. Ela vai adiantar um pouco de fome. O time não pode ficar mais muito tempo sem água. Isso é difícil de água. Bom, Mary passou pra foda. Essa pessoa não vai acabar tão cedo. Parece que cada barata que esmagamos, duas outras aparecem. Precisamos dar um jeito nisso, mas tem o que resolver. Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar, velho. Olha o tamanho da barata. Que agonia, velho. Ela é virgem. Tá. É sempre melhor quando as coisas estão calmas. Nem a novidade como é de vir. O time está faminto. O time está doente. A barriga do céu está roncando. Então eu não tenho mais gente pro time. Então a gente vai conversar. Beberado para comer. A lixeira está cheia de lata de sopa. Beleza. Está vindo mais baratas. A gente não tem o que fazer com as baratas. Isso é real. A Dolores precisa voltar com alguma solução, velho. O merdinho está com muita sede. Tem que beber alguma coisa. O time está cansado. O merdinho está com muita sede. Água tem que beber. Beleza. O momento de alegria no mar de tristeza. Hoje é o aniversário do time. Como no ano passado, esperamos até o último momento para dar um presente. Mas dessa vez tem que ser algo que possamos encontrar no abrigo. Quem vai ganhar? As damas, velho. Coitadinho, mano. Como é que está doido? A Dolores voltou, velho. Não trouxe água, pelo jeito. Ela botou o mapa e a lanterna. Voltou com uma arma. Perdeu a maleta. Verde ele. Está de boa. O time está de boa. Dolores está com fome. E Ted está com a arma. Então, Dolores e Ted. Quem deveria ir lá fora. Só sobrou o Ted, velho. Ele precisa ir para fazer alguma coisa boa. O Ted vai. Com a espingarda. O Ted voltou a ser salvo de sua expedição. Tá, peraí. O Mary Jane descansou. O time está com sede. O Dolores está com fome. Beleza. O Ted está disposto. Não, vou mandar a Mary Jane. Beleza. Então, pessoal. Estamos indo bem, meus filhos. Se vocês querem mais, se vocês quiser. Não se esqueça de deixar o seu like. Se vocês gostam muito desse joguinho. Tá, peraí, tá tudo mal, velho. O Mary Jane precisa de água. Está cansado. A Mary Jane vai sair. O time descansou. A Dolores está com fome. E com muita feio. A Mary está com muita feio. Não vou dar nada para ela. Porque a menina vai sair. Vou mandar ela com a espingarda. Que é a paulera pra caralho. E vambora. Mano, vai fazer um mês já que a gente está no bunker. A gente dá um jeito de sair desse lugar. O Jimmy está sendo corajoso. O Dolores está ok. O Teddy precisa beber algo logo. O Teddy está exausto. Então, vamos dar uma runha para o Teddy. Você está acabando de água, hein, queridos? Tá. Então, vamos ter um jogador por uma das baratas que a menina levou o risco. Nossa, as baratas fazem parte da nossa vida, velho. Isso é real. Ah, ok. O Jimmy precisa beber alguma coisa. O Dolores está de bom humor. O Teddy não está reclamando, pelo menos não muito. Vocês estão louc... Tá. Eles estão com os vizinhos de novo. Eles só pensam nos vizinhos. Eles com os vizinhos no churrasco. Alguém espirrou. Tá, é o Jimmy. Ele está bem doente. O Jimmy continua doente. O Dolores tem que beber às vezes. O Teddy também. O Dolores deve uma runha. E a gente vai morrer do pior jeito possível, mano. Com sede e fome. O nosso rádio não funciona. A barba do Teddy está um barba. Uma bela barba. O Jimmy está cansado. O Dolores está ok. Deixamos que poderíamos nos desvirar daquelas aranhas usando nossas próprias mãos, pés e qualquer outra parte do corpo. Mas não deu. E ficaram cansados. O Teddy está com fome. O Teddy pude água. Alimentaram o Teddy e daram o último gole de água para ele. Acabou. A mina volta com a água. Acabou o jogo para a gente. Ah, não está voltando, mano. O time não precisa de muito, mas tem que beber água. Dolores tem um dia tranquilo. A minha filha tranquila para o Teddy. O cara está vivendo escuro. Não tem que beber mais água. E voltou com a arma, velho. Caraca. Voltou com a ala. Beleza. Voltou com o kit médico. Voltou com o machado. Meu Deus. O Jimmy está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Dolores está louco para comer água. Deve um pouco de água. E Teddy está bem. A minha filha está cansada. O time está... Temos que dar água para o time. Temos que dar água e comida para Dolores. Vamos curar o time também. Ah, tem mais uma descrição. Vamos ver o que seja o Teddy. Tá, estão com saudades da praia. Mano, a gente vai chegar longe, velho. Caraca, está dando tudo certo, velho. Vamos lá. O time está faminto, mas foi curado. Dolores está calma. Teddy precisa de água. Meridina está faminta. Então, eu preciso dar conta para as crianças. E água para o Teddy. Teddy, para as crianças. Não, o Teddy vai sair. O Teddy não precisa de água. O Teddy precisa da espingarda dele. Mano, a Meridina está faminta. Vai. A mina é boa mesmo. Teddy saiu. Dolores está tranquila. O time está bem. Meridina está com muita fome. E aí, o Teddy está com muita fome. No nosso mapa, indicamos vários lugares. Eles saíram antes de anoitecer. Parem, ainda teriam algumas horas da luz do dia. Mas, isso era um conceito que mudaram para contar as novidades e conversar. Beleza. Meridina está com muita fome. O time precisa de água. Então, a Meridina come. Água e água. A Meridina está complicada de alimentar. Isso é terrível. Não conseguimos dormir. Temos este problema. Deixaríamos falar aqui. Mas, a Vale está pior do que nunca. Se não encontrarmos uma solução, não seríamos capazes de enfrentar outros desafios que nos aguardam fora das portas. A Meridina está com muita fome. O time está tranquilo. Dolores está ganhando. Meridina, eu só vou te dar comida. Porque o problema, na real, é água. Então, a Dolores está ganhando nada. Não tem o que fazer, porque nada que anime a Dolores. A gente tem aqui agora a nossa disposição. Está batendo 40 dias, velho. É uma run bonita, velho. Meridina está com muita fome e sede. O time está bem. Tá, a Dolores está de mau humor. Então, a mina está com fome e sede. Eu vou segurar. O time está bem. Então, eu vou segurar o time. Sempre quisemos ser um animal doméstico, mas nunca decidimos qual. Gato, cachorro, não importa. Agora temos nossa própria colônia de baratas. Não tem como dar nas baratas, velho. As baratas dominaram o nosso esgotão. O que é? Eita, a mina começou a suar, velho. Meridina não para de desmaiar, precisamos achar água para ela beber rápido. Meridina teve alguma doença. O time não precisa de muito, mas tem que beber água. A Dolores está louco para comer água. Olha o que comi. Então, beleza. Todos eles precisam beber água. E a Dolores precisa comer. E acabou a água, mano. É o fim. O arco está quebrado. Ele não vai resolver mais um problema. O time voltou. Vamos ver com o que. Puta, não voltou com água. Ou voltou para o riff quebrado. É um idiota, mano. Parabéns, Ted. Você acabou de matar a sua família, cara. O que você matou? Você vai falar com comida. Comida não precisa. O rádio. O time precisa comer. Meridina não melhorou. O celular está o coque. O time precisa comer. O barquinho de Ted está. Está roncando. Então, Ted precisa comer. O time precisa comer. Também com o rádio. Não precisa do... Não, o game vai tentar explorar. Agora é hora do rádio. Conseguimos captar mais uma transmissão deserta. Agora é hora do que a gente sai após a noite. O time precisa ser para sinalizar para o avião deles com as lanternas. Tudo que reverem, eles não acharão. Parece que o melhor que o avião já fica. Tá, a lantern está funcionando. Está tudo certo. Então, a lanterna é pifar. Por sorte, conseguimos separar o luxo distante. Já estamos ouvindo o som do avião ao longe. O piloto não acerto. Eu soube. Tomaram que eu mesmo desbuscar. Vai sempre melhor quando as coisas estão calmas. Meridina está tranquila. O time está se comportando bem. O dolor está melhor. O Ted está com fome. O Ted pode comer. Avançamos. Ninguém vai cair do avião do abrigo. Tá, tem mais problema das baratas. A gente não conseguiu resolver o problema das baratas. É um problema sério. O problema das baratas. Mas acho que a gente vai conseguir sobreviver, velho. Será? Não. Nossa hora vai chegar. Mas enquanto isso, precisamos adaptar as circunstâncias. Elas estão aqui. Nós estamos aqui. Vamos ver o lado do bom disso. A dieta de Meridina vem que podia incluir um pouco de comida. Ainda temos água? Não, o Meridina pediu água. O time não precisa de muito, mas tem que comer água. Dolores precisa de água. O barco de telha está roncando. Onde está a água? O Ted foi infectado. O que fazer, mano? O time está ali olhando para o nada. Será que ele está bem? Talvez seja bom conversar um pouco com ele. Eu estou morrendo por causa da água, mano. Eu estou perdendo muita fuga, velho. Estou devendo tapas dos soldados, sabe? O time está melhor. Meridina não pode desmaiar. O time está muito mal. Temos que dar água para ele. Dolores não, mas não está com ninguém sem água. Ted está com a carnafoga. Tem que pensar a comida da emergência, sabe? Enquanto analisávamos o mapa, notamos algumas marcas que não eram originais. Alguém adicionou um local perto de nós. O que poderíamos achar? Vamos mandar a meninazinha só para ver se ela consegue sobreviver sem a água. Ela foi. E rasgou o mapa. Não tem problema. O time está muito mal. Precisa de água. Meridina diria ter voltado em poucos dias. Ela está demorando muito. Deve ter voltado em poucos dias. Dolores não consegue mais prever. Ela está com o pé na cova. Não tem como receber o problema dos ratos. Das baratas, na real. E a gente não tem água. Morreram de sede, mano. Morreram de sede, velho. O time ficou louco de sede. Abriu o sapão e saiu correndo. O sede morreu. Por isso não está certo. Meus queridos, foi muito pouco, mano. A gente está no caminho, velho. Um dia a gente consegue fugir. Você quer estar aqui nesse dia? Então não deixe de acompanhar. Deixe no seu like, seu favorito. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um beijinho no seu bondinho. Até mais na próxima. E valeu. Tchau. Tchau.